Segui o conselho dela. Essa ideia da Universidade Internacional, quando eu trouxe, apresentei o conselho, eu terminei desse. Bem, essa é a ideia que eu estou apresentando a vocês. Agora, por mim mesmo, seria bem mais radical. Os alunos não precisavam vir aqui, os professores seriam alguns por seis meses, outros por seis meses. Aí eu fui mostrando umas coisas mais avançadas ainda. Eu disse, por que você não propõe isso? Eu disse, por que? Fica muito ruim, ninguém vai acreditar, ninguém vai aceitar. Aí ele disse a seguinte frase, nunca corte as asas dos seus sonhos. Já tem gente demais com tesoura nesse mundo. Nunca vou esquecer isso. Agora, você andar sem usar a sua tesourinha, às vezes, lhe dá custo muito alto. Mas foi isso com o Alfredo. Ele era um dos nossos diretores e não faltava de uma réu dela. Infelizmente, professor Isaac, um minuto. Só para atender um pedido do professor Cristóvão, eu vou contar a piada com uma dele. É um minuto. É um indivíduo muito solidário, já maduro. Ele foi aconselhado a ter um animal de estimação. Então, ele foi a uma loja de animal de estimação e queria um animal não usual. E aí, sugeriram que ele levasse uma centopeia. E aí deram uma caixinha, uma casinha da centopeia e levou para a casa dele. E ele pensou, bom, para eu começar a fazer amizade com a centopeia, vou convidá-lo para beber uma cerveja comigo. E falou para a centopeia, vamos ao bar tomar uma cerveja. Não houve a resposta. Ele repetiu, repetiu, repetiu. Depois de dez vezes que ele repetiu, ele escutou uma vozinha. Espera aí, eu estou calçando meus sapatos. Mas assim, olha só, absolutamente fantástico. Eu fico encantado e precisamos organizar mais. Eu lembro do Cristóvão que fez esse desafio, eu ainda recém eleito. Temos que falar do futuro, temos que falar da universidade. Essa oportunidade aqui, professor Cristóvão, eu achei que com o professor Todorola foi fantástica para eu aprender. Dizem duas coisas que eu queria dizer. Temos moeda hoje, então o orçamento a gente consegue prever, ele fica super assustado até pela outra questão que vocês falaram muito que é a autonomia. A gente fica de pilhas na mão. No primeiro, no segundo mês, dependendo do método. E o que eu acho mais interessante, essas questões corporativas que vocês falaram também, vamos nas reuniões da Antifes, em outros setores, é a sensação que eu tenho é que vários não querem autonomia, querem continuar rigorosamente da mesma forma, porque eles têm prestígio, sei lá. Então, há uma reação interna a essa. Eu estou como professor Norói, especialista. É difícil a gente dar esse passo, e não basta, vai ser muito mais. Eu tenho que fazer uma autocrítica. Quando o professor Todorola falou, chegamos para sacudir a universidade, e para não dar cavalo de pau. A segunda parte eu fiz também. Eu achei que era importante dar continuidade. Então, foi uma postura muito característica dessa nova gestão. Estão falando de união, professor Cristóvão, professor Todorola, que eu acho indispensável. Mas a sacudida eu não estou conseguindo dar. Mas eu acho que esse puxão de orino que vocês me deram, eu vou dar uma repensada nisso, porque precisamos continuar na vanguarda. Então, eu queria fazer uma proposta. A pergunta do Isaac, eu não respondi satisfatoriamente, como ser vanguarda. Porque exige uma reflexão maior. Apesar de que eu tenha criado algumas coisas. Por que não faz outra dessas? Onde uma universidade pode ser vanguarda na criação de pensamento no mundo de hoje? Vamos fazer isso. Aí que a dona Rita vem preparada. Uma outra coisa que o pessoal da comissão tinha pensado, eu acho, que é o seguinte, você pode ter temas específicos e ver como é que a gente pode avançar nesse tema. Para mim, o que não falta são temas e temas de diversidade. Você vai ter que escolher. Mas como é que a gente faz? Multidisciplinar. Tá, mas como? Não deu certo. É um assunto. Não é que a gente faz. Grupos de trabalho agora, os taxistas, no temporal. E não se peronete. É alguma coisa para construir. Mas o objetivo convida-se a quem pode trabalhar com aquilo, mas não é uma estrutura. Não é uma permanência. Quem vai sair do seu departamento? Quem vai ter que prestar contas de cápsula? é alguma coisa a mais além daquilo que a universidade está vendo até hoje, que é reinventar uma maneira de trabalhar. Então era que a gente trabalhava quando era oposição, lembra? A gente não estava e a gente criava coisas, a gente fazia movimentos políticos para usar as coisas. Eu acho que a universidade pode trabalhar como movimento mais do que como estrutura pesada. Eu acho que tem uma agenda enorme, muito, muito sensível. Então, eu queria lembrar, que eu gosto do meu colega Curtinho e Isaac, se tem estrutura para pensar no Estado... E já é a primeira opção da pauta. O primeiro tema da pauta é discutir como seríamos na guarda. O professor Cristóvão possui essa convidada e o professor Bolsonaro também. Tenho. Ou seja, eu acho que hoje não vou degustar... Agora, o povo... E licença também, mas infelizmente.